Sou ainda mais grato a todos aqueles que nos ajudaram nessa longa caminhada durante o ano, incluindo aqueles que agiram diretamente ou indiretamente com os nossos avanços. Enquanto aluno, tenho o prazer de dizer que a escola nos preparou com excelência ao ENEM, mas como pessoa, tenho a alegria ainda maior em dizer que essa escola mudou a nossa vida de modo significativo. Além de nos preparar para vestibular, nos desenvolveu para algo ainda muito maior, a vida. Não digo isso com meias-verdades, mas é a nossa verdadeira realidade, fato que pode ser comprovado por todas as pessoas que estiveram ao nosso lado durante todo esse tempo. Dessa forma, falei dessa sala tão maravilhosa que eu pertence com uma simples frase, um tanto metafórica, mas que expressa muito mais do que vocês podem imaginar. A nossa sala é como uma música. Não me refiro a experiências específicas ou apenas formas de complicar o entendimento de vocês. Deixe-me explicar, tudo o que vivemos pode ser expresso através da música como ferramenta. Falo isso nesses cinco anos em que estive presente. Assim, vou cantar uma pequena história de como tudo isso começou. Enquanto o sala, desde a época do oitavo ano, éramos bem ecléticos. Havia mais de 40 alunos, porém poucos verdadeiramente se conheciam. Tínhamos gostos, opiniões e ritmos bem diferentes. Conforme os anos passaram, alguns instrumentos mais antigos partiam e outros começavam a chegar. E tudo isso era feito de um modo desarmônico. Todos pensavam no seu próprio jeito e a união parecia ser uma utopia. Apesar de uma banda pequena, nos tornamos apáticos, discordiosos e indiferenças. Todavia, porque Deus foi misericordioso e gracioso conosco, aquele não foi o nosso acorde final. O fim que parecia já ser o nosso último destino sofreu um grande desvio. Por reconhecer a importância de entender os pensamentos uns dos outros, abdicamos os nossos interesses individuais para permitir que a paz tomasse conta. O que antes parecia uma briga de instrumentos para saber quem tinha o melhor rendimento, agora parecia mais uma orquestra. Uma tinha um toque mais suave, um pouco lento, bem convidativo, mas sempre presente, acalmando a maresia. Falo isso me referindo a Dilvani, com seu ar pacífico e alegre. Thaís era Wilson Alvenda. Poderia parecer preguiça, mas era instrumento de união e cristandade, e nunca poderia estar ausente desse quebra-cabeça. Tendo o tipo de reggae na forma de pensar, Alexei fora graciado com seu clima de respeito e de soltar uma piada em todas as horas. Entre praias e flores, Catarina quebra expectativas e chama a atenção de todos com seu jeito divertido e inspirador. Sempre afinado em todas as suas portas, Serginho sempre apresentou um exemplo que dedicação e sabedoria expressa em suas letras. Com a sonoridade das ondas do mar, a paciência é avisada de Sara, seu refúgio. Durante as tempestades da vida. Um pouco de eletrônica sempre faz bem para animar a casa e criar um clima de festa durante os momentos mais resistecedores, e nisso milênios saem o bem. Mesmo sem uma batida muito definida, a vontade e a gentileza incessante de Noel são inesquecíveis para quem escuta. Com um volume bem mais baixo que a maioria, a beleza e a delicadeza da música de Nicole, a paixão dos que passam e o impressionante que escutam de perto. Bianca, provavelmente a mais eclética da turma, demonstra em seu canto a sua paixão pela música e a harmonia de um roxivão. Conquistando os olhares pelas suas lutas em busca de seus sonhos, Anderson faz da nossa canção um canto de vitória. Semelhantemente com um jeito bem animador e confiante, Ramon, calmamente e romanticamente, usa o seu jeito de lidar com as adversidades. Contudo, sempre tem aqueles que entram fazendo papel de bateria e acabam se mostrando graciosos com suas cordas de violino e seus dramas floridos. O óleo com certeza sabe muito bem disso. Coberta pela simplicidade de Melissa, Melissa dá um show e mostra que faz a diferença no todo. Há quem diga que MPB ainda representa a música brasileira, mas eu tenho certeza que esse ritmo se encaixa bem à japonesa Luísa, com sua paz e seu domínio próprio. Com um rock bem de leve e um ar bem engraçado, Rafael encontra seu lugar mesmo em silêncio. Cáris e suas batidas típicas do pop espalham as risadas e contribuem para a união da sala. Raíça e sua arte, enraizada pelo clássico, frutificam o amor e a fidelidade entre os amigos. Com um forró bem amigável e, na maioria das vezes, em grande contraste com o ritmo do resto da sala, Milton volta para complementar a beleza sonora já existente. Não sei por que falar de mim, mas enfim. Assim, antes o que aparentava terminar a delas em separação, hoje a necessidade de amarmos uns aos outros superou nossas diferenças. E Deus teve grande parte disso, se não toda parte, permitindo que entendêssemos e víssemos o quão precisávamos mudar, reconstruindo nosso palco e recolocando os devidos papéis nessa grande orquestra. Essa é a nossa música. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto